Aê, passei! Música Aê, passei! Não sei o que eu disse, mas sem mais pra ser Dive em time Não sei o que dizer Então você Começa Olhe, Mari, Richard Vamos ver Olha o reggae Olhe 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 Show, abraça meu amigo tempo, da Alco Escola, a marca de presença. 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 Obrigado. A marca de presença. 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 A marca de presença.